Ela pede, praticamente implorando Que eu bole seu back Quer que eu tire sua roupa, quem que é o mano? Que marca sua joia, que te faz gozar na cama, quem que é o mano? Que xinga e fala que te ama Cê vejo meio alto que me ama, tá entendendo? Quero saber de nada enquanto eu estiver te fudendo E a voz grave tá te deixando molhada, né? Vou precisar de uma boia pra tanta água, né? Vou mergulhar nessa piscina com a minha pica Mas com a noite e fim de noite eu quero ser pra toda vida Ela chupa igual lollipop Ela curte meu som porque é sujo, não é pobre Andando armado, não é lifestyle e fake Ela quer fumar do verde Ficou travada só de peixe Às vezes eu me sinto pavo, grana pra caralho No cartão de Medellín, nós que manda na cidade Na sua cidade eu já tô farto Andou do lado, comeu na mesa, descuiu o prato É ele mesmo Falou mal de mim pelas costas De frente cê não aguenta Vai tomar o seu papo Eu sempre soube que era peidado Falou mal de mim pra minha mãe Disse que eu era um drogado Cê pode até correr, mas não pra sempre Cê pode se esconder, mas eu te acho Falou que vem armado, não tem peito de aço Se fala muito, vai tomar na cara Toma na cara Se fala muito, vai tomar na cara Se fala muito, vai tomar na cara Vai tomar na cara É ele mesmo Vai tomar de graça Meu Zenk City, cê sabe que manda nessa porra É ele mesmo É ele mesmo Meu Zenk City que manda nessa porra Ela pede, praticamente implorando Que role seu Verde, precisa de seu medo Que é o mano que paga sua joia E que te faz gozar na cara E que é o mano que te xinga É ele mesmo Meu Zenk City é ele mesmo É ele mesmo Os Zenk City é ele mesmo Sabe o que é Os Zenk City é ele mesmo O Zenk City é ele mesmo Sabe quem que é Eu Xiz É ele mesmo Sabe que conseguiu Sabe com o que ta falando E parece quem tá mexendo Os Zenk City é ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo Quem conseguiu Sabe esse exinte É ele mesmo Ele mesmo Só precisa E aí